Olá pessoal, sou a professora Thais, sou professora da Educação à Distância na Unicesumar e é com grande prazer que venho compartilhar com todos aqui neste congresso, na 26ª edição do CIED, um relato de experiência do nosso ciclo de aprendizagem conectado à competência. Então, juntamente com as professoras Claudineia e Fabiane, nós escrevemos o artigo com base, então, numa experiência vivenciada de treinamento e desenvolvimento dentro da instituição, na qual o ciclo de aprendizagem da Unicesumar, que ali constitui uma identidade teórica e metodológica muito forte na instituição, extrapola, então, a sala de aula e adentra também aos treinamentos institucionais. Então, o título do nosso artigo é EAD e Aprendizagem Estratégica, desenvolvendo o capital intelectual da empresa por meio da metodologia ciclo de aprendizagem conectado à competência, que é o nosso ciclo que nós vamos tratar no decorrer dessa fala. Então, a aplicação das metodologias imersivas adentraram a formação no âmbito organizacional, extrapolando a ideia principal ou essencial de aplicação delas na sala de aula, nós trabalhamos com essa metodologia, com essa concepção teórica e metodológica, então, para os treinamentos dos colaboradores. E o que a instituição tem observado, então, no setor educacional, ali na nossa vivência, nós observamos que esse tipo de treinamento, a partir desse ciclo, dessa identidade metodológica, a instituição, então, gera capital intelectual e competitividade dentro da instituição para a atuação no mercado. Nós observamos também feedbacks positivos a partir da observação dos resultados no atendimento prestado aos estudantes, a partir dessa concepção, dessa imersão da identidade metodológica, mais os treinamentos direcionados com base nas demandas de cada departamento. E também observamos que promove qualidade dos materiais que são confeccionados ali na instituição e ofertados para os estudantes. Então, também no preparo de aula, nós notamos muito retorno positivo, muita qualidade no ensino e na aprendizagem e em várias outras demandas também do cotidiano da instituição, nós notamos melhor a partir da aplicação desse ciclo como identidade metodológica. Então, o que seria? Só para relembrar a aprendizagem corporativa conectada à experiência. Então, pensar em desenvolvimento de competências é trabalhar a educação corporativa com o objetivo de promover mobilização de amplas qualidades subjetivas dos trabalhadores e qualidades não ligadas diretamente aos saberes profissionais. Então, priorizar esse enfoque de educação profissional dentro da instituição, ao priorizar, as organizações precisam trabalhar com treinamento e desenvolvimento de equipe. Então, desenvolver habilidades na equipe gera resultados positivos, como nós comentamos no slide anterior. E também, a partir de que a equipe compreende esse ambiente de trabalho, o ambiente no sentido de o ambiente interno da empresa, mas o ambiente amplo em que a empresa está inserida, no sentido de ambiente econômico mesmo, isso traz muitas reflexões para o comportamento e ações das equipes de trabalho. E, então, nós pensamos o que seria essa proposta do ciclo unicesumar, então, conectado à aprendizagem, conectada à experiência. Nós entendemos, nós concebemos na instituição o ciclo de aprendizagem como um espaço-tempo de formação que supostamente permite atingir os objetivos definidos em um dado tempo. Quem nos explica isso é Pirrenot, e a instituição entende dessa mesma forma e corrobora com essa ideia de um espaço-tempo de formação, mas com objetivos definidos, com metodologia muito bem pensada e com alvos a serem atingidos no sentido de desenvolvimento de habilidades, tanto do nosso aluno como do nosso colaborador. E aí, a noção, então, de competência adotada como proposta institucional é aquela que permite ao graduado ou ao colaborador resolver, então, problemas profissionais de forma eficaz, mobilizando, então, as diversas capacidades que são desenvolvidas ao longo da formação, seja na formação acadêmica, seja na formação continuada que nós temos dentro da instituição. E aí, então, eu apresento para vocês brevemente a ideia do nosso ciclo de aprendizagem, que marca essa identidade metodológica, teórico-metodológica da instituição, e que é orquestrada, então, pensando em perpassar toda a atividade docente e discente, e os treinamentos promovidos na instituição em diferentes momentos. E o nosso ciclo contempla, então, sete etapas, que inicia-se com a etapa da problematização, depois uma significação, a experimentação e depois uma reflexão, e aí volta-se a conceitualização e, então, a ação e a avaliação. Então, vamos, eu estou aqui para vocês visualizarem a imagem do nosso ciclo de aprendizagem, né? Então, o que marca a etapa da problematização? Nós iniciamos ali com um conflito cognitivo que desperta no nosso educando, ou no caso aqui, o nosso foco é falar do treinamento e desenvolvimento, então, desperta no nosso colaborador um conflito que precisa ser resolvido. E aí, nós vamos buscar essa resposta nas próximas etapas. A etapa seguinte, que é a da significação, ela é marcada pela curiosidade cognitiva. Então, é um momento em que nós listamos ali um, como se fosse um brainstorm, e aí gerando, então, desse conflito cognitivo uma problematização. E linkando isso com a realidade, porque precisa fazer sentido. Quando faz sentido o aprendizado, é muito mais significativo para quem recebe. E aí, nós vamos para a etapa da experimentação, que é uma etapa cognitiva, ativa, de experimentação mesmo do problema. O que é, como ele ocorre, como pode acontecer, o que é que nós podemos fazer para resolvê-lo, o que é que eu, como se eu vou me deparar com isso na vida real, ali numa situação de trabalho, como é que eu consigo sair disso. E aí, essa etapa gera, já prevê a próxima, que é a etapa da reflexão. E aí, então, nós fazemos uma reflexão a partir das experiências, que faz muita significação para quem está aprendendo. E aí, a próxima etapa seria a conceitualização. As etapas, elas não têm começo, meio e fim totalmente demarcado. Elas vão prosseguindo umas após as outras, mas ao mesmo tempo interligadas. Então, na etapa da conceitualização, nós vamos retomar os conceitos, o emprego dos conceitos que nós estamos trazendo naquele treinamento ou aula. E aí, isso gera uma ação, né? Que é uma aplicação teórico-prática. Nós colocamos uma situação-problema para ser resolvida e o pessoal tem que dar conta de resolver a partir da aprendizagem. Lógico que tudo isso mediado pelo professor e, de uma forma assim, a amparar. Mas sempre prezando pelo protagonismo de quem está sendo treinado ou, no caso das aulas, do nosso aluno. E aí, termina com a etapa da avaliação. Então, eu trouxe aqui para vocês as impressões a partir de uma das experiências vividas no ambiente empresarial, no treinamento de uma equipe. Ok? Então, como que isso se dá na prática? Nós procedemos primeiro, nós fomos convidados, então, a treinar uma equipe. Tinha problemas ali de comunicação, escrita e também na fala, de interpretação. Então, como que nós procedemos diante do desenvolvimento das competências comunicativas dessa equipe? Então, nós, em primeiro momento, que marca a problematização, nós apresentamos desvios comuns das normas ortográficas, instigando a equipe a construir uma problematização, no sentido de reconhecer desvios comuns cometidos e também tentar não cometer mais. Nessa etapa, nessa primeira etapa, nesse primeiro momento da problematização, nós colocamos quais problemas uma escrita indesejada ou mal elaborada pode trazer. Se eu não me conseguir transmitir uma comunicação de forma eficiente, de forma que o meu interlocutor consiga decodificar de forma correta, quais os problemas isso pode trazer para a instituição? E aí, nós adentramos na etapa da experimentação e, ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão. A equipe se mostrou bastante participativa, nós criamos um ambiente para que fosse despido de preconceito, deixamos muito à vontade para eles compartilharem as suas experiências linguísticas. E esse foi um momento muito rico também do treinamento. E, a partir, então, desses dois momentos, nós fomos trabalhando, então, com o momento da interação com a exposição das dúvidas num momento muito rico do treinamento. Então, nós já havíamos preparado o terreno, a equipe não se acanhou em compartilhar conosco, né, então, as suas dúvidas. Eles se mostraram bastante reflexivos, pensaram, poxa vida, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, como é que eu posso melhorar? E aí, eles perguntavam, professora, o que é que eu, como que eu posso melhorar uma situação assim, 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 que ocorreu? Olha, e quando o meu interlocutor, né, o meu aluno, ou o meu diretor de polo, entende assim, assim, assado, né, E aí, nós fomos fazendo esse confronto, trazendo teorias da comunicação que auxiliam nesse processo e trabalhando, então, com as próprias dúvidas do departamento. Então, isso fez muito sentido para eles. E aí, nós fizemos um confronto, então, das teorias trabalhadas, mostrando como elas poderiam ajudar com as dúvidas do dia a dia daquela equipe. E esse, então, foi um momento marcado pela conceitualização. E aí, com base em todas essas etapas, nós promovemos um momento de aplicação, então, teórico-prática, com a leitura de textos, nós trouxemos com a exercícios de utilização de código fechado. Então, essa parte de aplicação da teoria e dentro do contexto de vivência deles, então, marcou a aplicação teórico-prática. E aí, nós caminhamos para uma imersão que resultou em relatos bastante animadores. Eu trouxe aqui para vocês, então, tanto por parte da equipe treinada como por parte dos gestores da equipe, os feedbacks positivos começaram a chegar. E aí, nessa sequência de treinamentos, que não foi em um único dia, nos revelou, então, uma avaliação metacognitiva da equipe. Nós fechamos toda essa parte do treinamento fazendo uma reflexão mesmo, uma autoavaliação. Nós não fizemos ali prova escrita, mas nós trabalhamos com autoavaliação. E foi muito importante. A equipe trouxe, colaborou bastante, também comprou a ideia. Foi muito bacana. E era isso aí, pessoal. Nós, nessa comunicação breve, colocamos um pouquinho da nossa experiência e mostramos o quanto é possível aplicar também nos treinamentos da equipe toda a teoria que nós trabalhamos com nossos alunos. E marcando, então, qualidade no atendimento, segurança para quem presta o serviço e, é claro, bons resultados institucionais. Fica aqui o nosso contato. Se vocês se interessarem pelo ciclo, quiserem nos encaminhar alguma dúvida, alguma sugestão, estamos abertos. Muito obrigada, pessoal.